Música Boa noite pessoal, estamos aqui direto da BAM EMC Hoje para apresentar um painel que nos pareceu bem interessante Que é a questão da música eletrônica e as leis Aqui eu sou José Raul Vasconcelos, advogado e DJ também Cujo nome artístico é Raul Vax E aqui na bancada está o doutor Alexandre Arroyo Doutor Roger Amorim, nos acompanha pelo Skype, o Tibor e o Uso Então vamos começar aqui com o nosso painel E o primeiro tema que a gente gostaria de abordar Seria a questão dos direitos autorais Antes da gente começar, eu já queria falar que quem quiser participar pelo WhatsApp É 11, obviamente, 97485-5700 97485-5700 É o número do WhatsApp, já entra em contato aqui Pode mandar perguntas, sugestão, opinião, crítica, estamos aqui abertos Então a gente podia abrir aí com direitos autorais Algum dos colegas aí, quem quisesse manifestar na questão Boa noite gente, meu nome é Alexandre Eu trabalho com direitos autorais há 16 anos Fui DJ durante 6 anos Conheci até o BAN na época que eu tinha meu programinha de House Music na Metropolitana Isso há uns 15 anos atrás Aí depois me especializei na área de direitos autorais E os direitos autorais com a música eletrônica É o direito de autor e o direito conexo Direito de autor O autor que escreve a música, seja ela só instrumental com letra E o direito conexo Que interpreta a música O músico que trabalha na música O produtor fonográfico E o editor também, que entra nessa parte de direito conexo Todos eles têm a sua parte de rentabilidade Na comercialização do fonograma Junto com a obra litero musical Essa é uma pequena parte do direito autoral na música O doutor, tem alguma... Sim, como disse o Alexandre Primeiro eu vou me apresentar a vocês Eu sou Roger Amorim, sou advogado Tenho especialização na área de contratos Eu vou aqui aprender um pouco com os colegas Primeiro eu queria até agradecer a oportunidade De estar participando dessa banca maravilhosa Um profissional de alto gabarito que estão aqui para falar hoje Certeza que vocês vão enriquecer muito o conhecimento de vocês Com essa questão jurídica Vinculada à atividade de DJ De produção musical Temos também a participação do Tibor Iuso Que é um craque aí na composição Participando também ativamente Buscando os direitos dos DJs E vamos dar segmento aí Que nós temos muito para falar Tibor Sua primeira manifestação aí Pelo Skype É um prazer estar participando Dessa ação da Pan É uma ação especial Deve ser copiada E cada das boas ações a gente tem que estar E hoje feliz de poder contribuir Eu, esse pobre miserável aqui Bastardo E ignorante DJ Comecei como carregador de caixa E DJ por 15 anos Mais da época da manipela Então é um prazer estar aqui com vocês E contribuir com a minha experiência Em 10 anos De uma gravadora Como produtor de música dance Como produtor musical também Boa noite, vamos lá Vamos lá Então como esse primeiro tópico é Sobre direitos autorais Eu queria pontuar Que muitas vezes Aquela questão que a gente até conversou aqui No backstage aqui Que não necessariamente a obra intelectual Tenha que estar registrada Para que ela possa vir a ser protegida Mas por outro lado O entendimento inclusive Nós aqui dos advogados É que sempre é melhor Que haja o registro Porque isso vai carregar Uma proteção maior ao detentor Do direito Correto, senhor? Eu só queria acrescentar Na condição desse suporte jurídico Ele é importante mesmo Porque como é sabido Existem os protocolos Adotados pela indústria da música Além de fazer o registro Como é o registro dos tratados de Berne e Viena Onde nós somos também signatários Nós temos ainda as práticas de mercado Que são os tipos de contrato Com as gravadoras Para tipos de utilização Mas bem colocado, doutores E o Tibor Você que foi um grande Trabalhador na parte do etágio De execução pública O ISRC Nos fonogramas Para o recolhimento De execução pública Para os autores Conseguirem receber Os direitos que é tão difícil Principalmente no Brasil E toda essa parte O que seria o ISRC? O ISRC seria o registro O RG do fonograma Poderia ser? O que acontece é Nesses tratados E por conta do aumento de fonogramas Estabeleceu-se Um padrão internacional Que é esse International Recording Standard Code É o Código Internacional de Reconhecimento Da gravação Esse código Ele contém Logo nas iniciais Os números Indicam o país Indicam a editora Indicam o ano Daquela obra No catálogo da editora Então através de um código daquele É possível identificar Onde está o editor original E qual é o país E quando ele foi publicado Então esse é um código de identificação Que pelo desconhecimento Dos produtores Da grande maioria Principalmente Num país assim Suburbano Não no sentido De periferia ou de pobreza Mas suburbano Em relação ao que acontece No negócio da música Porque os valores Movimentados na Europa São infinitamente maiores Nós realmente temos esse problema Essa barreira Essa situação que nós precisamos transpor Levar para quem produz música Esse conhecimento O ISRC Ele é como se fosse O código identificador internacional Mas ele tem que entrar no processo Para ele ser reconhecido E aí poder ser identificado E gerar recolhimentos Perfeito Bom Eu acho que é importante Falar também Que a gente não está aqui Demonizando as práticas atuais Na realidade A gente vem a contribuir Para que se profissionalizem Ainda mais o mercado A legislação Ela protege Independentemente Haver registro ou não Mas nós estamos aqui Justamente para mostrar As vantagens Para aqueles que se dedicam A música E tem que se dedicar A ela mesmo Essa parte chata Tem que ser deixada Para os profissionais da área Para que realmente vejam As vantagens De fazer o registro Evitar problemas Você ter uma segurança jurídica Na tua relação Porque é muito interessante A relação de um profissional Que ele se dedica A parte lúdica da música Ele desenvolve um bom trabalho E quando ele está lá estourando Ele tem que focar em carreira Focar em viagem Focar em trabalho E ele esqueceu da parte chata E a parte da legalização Do que ele fez E aí aparece um oportunista Se beneficia em cima desses direitos E transforma aquela vantagem Aquela alegria Que ele teve na realização Muitas vezes de um sonho profissional Um pesadelo profissional Então a gente vem muito Para ilustrar isso E tenho certeza que A gente tem muita contribuir Com os outros tópicos ainda Muito Muito bem colocado Eu acho que muito bem colocado Eu só queria fazer um adendo Assim como Como experiência De quem vive isso Porque eu comecei como DJ E fiz um sucesso Com o Ricardo Copini Foi o Rico Robson Uma música que tocou muito Nos 97, 98 Se eu não me engano Que foi o meu primeiro sucesso O que me levou depois A ser produtor musical da Building Por 10 anos É entender Aceitar que Na condição de criador De músico Você tem que focar No que você faz melhor E contar com uma equipe De profissionais Como os doutores estão colocando Essas questões Para assessorá-los Porque Quando a coisa acontece Amigão É tipo assim Amigão É a mala É agora É 20 minutos Vamos embora Tem que estar tudo em cima Ok Eu acho que Como a gente abordou A questão aqui Do direito autoral E desse registro Eu acho que a gente Poderia também abordar A questão da sessão Através de contratos Obviamente Da obra musical O produtor Ele quer ceder Esse direito Ele quer compartilhar Enfim Aí gostaria que os colegas Se manifestassem Nesse sentido É A partir do momento Que você Na minha experiência Atualmente Eu já trabalhei Com vários artistas Entre eles Nando Reis Palavra Cantada Sou advogado Do Arnaldo Antunes Há 6 anos Já E trabalho Nessa produção Dos discos dele E de outros artistas Eu queria até Debater com os colegas Aqui As formas Que você tem De licenciar Ou de fazer Uma sessão Do seu fonograma Porque Quando você Faz um contrato Com o produtor Fonográfico Existe diversas formas Ou Faz um contrato De licenciamento Por um tempo Determinado Ou até Uma sessão De direitos autorais Que você Claro Vai ganhar Seus royalties Enquanto ele Estiver fazendo A comercialização Do fonograma Isso depende De artista Para artista Tem artista Que consegue Royalties Melhores Do que outros Artistas Tem artista Que consegue Um adiantamento Tem artista Que consegue Algumas vantagens Que o artista Que está No começo De carreira Dificilmente Vai conseguir E eu acho Que um dos grandes Problemas É quando um artista Está no começo De carreira Ele assinar Alguns documentos Sem estar Com assessoria Adequada E todo aquele trabalho Que ele fez Aquela música Bonita Ele acaba cedendo Por um período Muito grande Ou até mesmo Por um período Uma sessão total Antigamente Os contratos Eram até infinitos Então Aí houve uma lei Que determinou Um período máximo Para a morte Mas Doutor Alexandre Aproveitando Pegando carona E na questão Que o Raul Colocou Sobre os direitos A propriedade Eu queria aproveitar A sua oportunidade Essa oportunidade Dessa audiência Que ele assistiu Deixar claro Que quando você Ouve uma música Ali a gente Está falando De duas coisas Primeira A criação A criação Que é a parte Esse negócio de imagem Que para mim Está sendo Então a primeira Seria a criação Que é a parte autoral É a escritura Da música Que vai ser eternamente Sua até você morrer 70 anos depois Mas por mais 70 Então essa é a parte Da criação Que é a parte autoral E a segunda Que você ouve É como aquela partitura Foi interpretada Então além da gente Ter dois tipos de direito A gente tem maneiras Diferentes de licenciar isso Como bem colocou O doutor Alexandre E essa aqui também Porque ela é criável Existe praxe no mercado Mas contratos São contratos Tibor, só uma parte Você colocou por exemplo Uma questão Dessa música ser sua Pelo período de 70 anos A gente tem que considerar Também a questão Dos direitos econômicos Que nós estamos falando Os direitos econômicos 70 anos após a morte Do compositor Exatamente Exatamente Mas os direitos Sobre a música A titularidade da música Ela continua indefinida A questão dos direitos econômicos Ela cai em domínio público Por uns 70 anos A partir da morte Do compositor É Só pra esclarecer Sim Sim, sim Ok Ô Tibor Vamos fazer Dois parâmetros daqui Fonograma Produtor Fonográfico Direito autoral Editor musical Concorda? Sim, sim Seria a parte editorial Seria o Pan Publishing Não é isso? A gente está falando Do Pan Parte Publishing da música Quando você vê o Publishing Ele é a publicação Daquela parte A parte autoral Por isso que o editor Ele chama Musical Publisher Eu vou dar um exemplo Aqui de um cliente meu Arnaldo Antunes Artista Sony Music Mas todas as obras dele Editadas na Universal Publish Você está vendo a diferença? Veja É de rin? Sim Mas coincidentemente A gente está falando Do maior grupo de Publishing Tem até Mandar grandes abraços Ao Marcelo Falcão O grande Falcão Acho que Nós conhecemos Talvez há uns 15, 20 anos atrás Na época Ainda da General Jardim Mas é Um excelente trabalho É É o que a gente sabe Hoje As grandes companhias Elas sabem Que é importante Ter gente profissional Trabalhando para elas E acho que todo cara Que faz música Também Deveria considerar Isso não como um custo Mas como um investimento Você tem uma assessoria Uma consultoria Alguém que te atualiza Em mudanças Que a gente poderia até Entrar nessa outra questão Que te ajude Em contratos de trabalho Contratos no exterior Para fazer gigs Em outros locais Esse tipo de assessoria É sempre importante Na vida de qualquer pessoa Principalmente Se você almeja O estrelato E tem para você Que o mundo É o limite Porque é isso que passa Na cabeça De quem vai criar Alguma coisa Uma coisa Que eu Essa comparação Acho engraçado Que Quando eu comprei Aquele disco Do Jamiro Quay O primeiro Energy Planet Aí Era do selo Caos Da Sony Music E aí todas as obras Do lado Estavam em My Publish Eu falava Mas o cara Eu tinha 16 anos Nessa época Mas o cara É da Sony Ou é da EMI Ficava confuso Mas aí se vê Que as obras Literomusicais Ele editava Na EMI Publish Agora os fonogramas Ele tinha um contrato Com a Sony Music Então ele tem Uma entidade Que é boa Em fazer licenciamento Fazer liberação Para utilização E acompanhamento Que é o editor dele E aí ele pega E lança O fonograma Que é outra coisa Para uma outra Entidade Que é especialista Em fazer Dentro da linha dele Esse é um raciocínio Lógico É um raciocínio Que quando a pessoa Vai entrando no mercado Da música Vai entendendo Essa gravadora Faz melhor esse estilo Essa faz outra Essa editora Administra melhor Porque tem um catálogo Bom Essa editora é forte Na França Por exemplo Essa editora é forte Em um outro Determinado território Então é importante Essa análise Na hora de escolher Quem vai representar A parte autoral Da sua criação Ou da sua interpretação Agora eu queria Uma coisa que Talvez não tenha ficado Muito clara Para as pessoas Que estão acompanhando Aqui esse painel Que a gente Meio que passou De passagem A questão do registro Até agora A gente está discutindo A sessão A obra intelectual Autoral Agora eu gostaria Que alguns dos senhores Focasse e explicasse Como que um produtor Obtém um registro Competente no Brasil Vamos falar em Brasil Por enquanto Se é na Biblioteca Nacional Se é no ECAD O que é necessário Porque me parece Que na Biblioteca Nacional Você precisaria De uma partitura E música eletrônica Teoricamente Não tem uma partitura Então eu gostaria Que quem se sentisse Mais familiarizado Entrasse nesse tema Do registro Que obviamente O registro Vai anteceder O licenciamento O contrato Ou a cobrança Ou o recebimento Então qual seria A melhor maneira De se fazer Um registro De uma produção musical No âmbito Da música eletrônica Bom Primeiro momento A Biblioteca Nacional É a fonte inicial Para o registro Vai se registrar A letra da música Vamos falar O popular aqui Para os ouvintes Mas se você quiser Também registrar Já letra e música Você pode registrar No diretório de música Da UFRJ No Rio de Janeiro Mas tanto a Biblioteca Nacional Como a UFRJ Elas tem Correspondentes Espalhados pelo país Que também podem Providenciar isso A questão Como o doutor Raul colocou Tem a questão Da partitura Então usualmente É feita a contratação De alguém De um maestro Um músico Que possa transcrever Isso para uma partitura Para que seja feito Esse registro Mas isso não é uma obrigação Mas eu volto a insistir Que apesar de não ser Uma obrigação Nós temos que pensar Por esse caminho De fazer sempre Para resguardar Os direitos autorais Para pensar no futuro Sua música pode ser ótima Para você E não ser ótima Para o mercado Mas e se for ótima Para o mercado Você vai pensar nisso Depois Já apareceram 50 oportunistas Então Eu acho que o caminho Tem que ser feito Eu passei muito rapidamente Sobre uma amostra Como seria isso Acredito que tanto O Dr. Raul Quanto o Tibor Possa acrescentar Um pouco mais No sentido prático Até por terem O Dr. Raul O Dr. Alexandre Ter clientes na área E o Tibor Que já atuou Diversas vezes Nesse segmento também É a experiência De business Da música Como eu falei Eu estou muito tempo Em gravadora Mas eu queria adicionar Exatamente como você colocou E colocar Que com relação Só um instantinho Para me ver aqui Estava falando Do registro da música E aqui no Brasil A gente fazer o registro Da letra E da partitura É só para explicar Para quem produz A parte registrável Musical Se não houver letra É aquela melodia Então isso é a melodia Que se você fizer isso Num software hoje Como o próprio Ableton Ou outros softwares Argimentadores Quando você desenhar Aquilo no piano O software tem a função De imprimir O spreadsheet Daquilo que é a partitura Munido daquilo Você pode baixar O formulário No site BN.br BN Biblioteca Nacional Ele preenche os dados Ele preenche Anexa a partitura Com a letrinha E tudo mais Muito bem Agora quando chega Na música eletrônica Que não tem nem melodia Como é que funciona Eu por recomendação Sempre disse Para todos O mercado Onde o registro Funciona Onde surgiu O conceito De copyright É em Washington Você pode entrar Se tiver dificuldades Na língua Por procurarem Uma consultoria E existem formulários E eles tem um tipo De registro Que chama Sound recording E acredite ou não Uma pessoa brincando Com o Miguel Washington Eu me questionei Esse quadro Ele falou Mano Se você gravar Você pode gravar Se você gravar Você pegando E registrar Aquele vai ser O seu peito registrado Entendeu É assim Impressionante Bom Acredito Pela minha visão Acho que de todos Aqui Que o tema Foi Tibor E o fonograma O ISRC basta Para você? Desculpe Eu acho que eu perdi Qual o ponto Você falando O fonograma O fonograma O ISRC basta Para você ou não? Só o ISRC? Veja Hoje a gente tem Que considerar Que nós vivemos Num mundo Que eles chamam Onde a informação É líquida Então o conceito Que a gente tinha Do século passado O conceito Que derrubou As gravadoras E derrubou Vários modelos Comerciais Modelos de negócio Ele é diferente Quando você me fala O ISRC Eu vejo Bom Para que me serve O ISRC? Me serve Para eu fazer uso De todos os tratados Que o Brasil assinou Com todos os outros Países Com relação A exploração Da parte Conexão Neighbor Writes Ou Composers Ou Writers Writes São direito De compositor E de escritor Que por eles São diferentes O composer É quem faz a melodia O writer É quem faz a letra Então Nós teremos benefícios Com isso A gente recebe Do que tocar na televisão Recebe do que tocar na rádio Recebe do que tocar no clube Desde que Tenhamos entrado Com essa música Com toda a documentação Não só o ISRC Mas os códigos internacionais Do produtor responsável Da editora responsável Do autor E do intérprete E dos músicos também Porque a gente pode Através de uma associação Aqui no Brasil Por conta dos acordos Solicitar A gentileza Você poderia tirar Um código internacional Para mim De compositor Você poderia tirar Para mim o código Ele vai olhar Para você Mas ele vai tirar Porque para ele É só entrar num sistema E aí você passa A ter assim Um RG Um CPF Na questão Do music business Que gira em torno Desses tratados De execução pública Mas o ISRC Não ajuda Na veiculação No YouTube No streaming Rádio Porque aí entra Outro conceito Aí entra o XML Que a operadora Importa de quem é o titular E aí é um outro código Que identifica Quantas vezes Aquilo foi veiculado Ok Tudo bem Bom Então acreditamos Que esse tema Já tenha se esgotado Foi muito bem Debatido E esclarecido E aí o tema Seguinte Que teríamos agora Seria do bootleg Tá Do que se trataria O bootleg E a possibilidade De você Executar Tocar esse bootleg E vender Lembrando que Em termos musicais Até onde eu me recordo O bootleg Surgiu há muito tempo Atrás Quando haviam Gravações De shows De bandas O indivíduo ia lá E gravava o show De uma banda Super conhecida E que Esse show ao vivo Depois ele era Transformado A qualidade nunca Era Muito boa E aí eram Prensados Discos de vinil Escrito Bootleg E isso tinha um mercado Muito grande E aí E essa expressão Ela veio vindo E hoje ela é Utilizada também Na música eletrônica Principalmente Quando Quando o produtor Ele se apropria Entre aspas De uma obra musical De um outro produtor E interfere Edita Altera Remixa Sem autorização E ele até Hoje ele até Publica nos canais De youtube Ou no soundcloud Enfim E ele passa A ter uma Digamos Uma coautoria Dessa obra Sem autorização Do Verdadeiro autor E ele passa Ele passaria A ter problema Se ele além De executar Tocar Essa obra Nos seus sets Enfim Ou ouvir em casa Os amigos Também ouviam Ele passasse a comercializar Que ele não poderia Comercializar Então eu acredito Que isso A gente poderia Aqui debater Também Explicar melhor Essa questão Do bootleg Para mim Qualquer utilização De uma obra De um terceiro Para você Comercializar Ela independente Se você faça Uma nova versão Um remix Você necessariamente Você necessita Da autorização Do detentor Do direito Para comercializar Exato Eu acho Que até tem Alguns contratos Até para gravar No Brasil Até para gravar Você precisa Exatamente Nos contratos Que eu faço Assessoria jurídica Normalmente Eles colocam A sessão de tudo E colocam Até a sessão Para fazer Remix Para emprestar Uma parte Dessa música Para um terceiro Para ele fazer Um remix Normalmente Desclui tudo isso Porque Vamos dar um exemplo Um artista X Às vezes Não quer que a música Dele Que uma parte Da música dele Entre num forró Ou um cara Do forró Não quer que a música É eletrônica Então Às vezes Necessita sempre Pedir autorização Mesmo Para o cara Para o detentor Dos direitos E para o intérprete Autor Não sei É um tema Bem complicado Essa utilização Sem a devida autorização Mas isso ocorre Principalmente Na música eletrônica Que só acontece Inclusive internacionalmente É uma prática Mais ou menos E principalmente Agora com essa tecnologia Que tem Que o DJ Começa a fazer A música ao vivo Mesmo Ele pega uma parte Isso aí Eu acho que Dentro dos clubes É coisa mais comum Mesmo a facilidade Que antes você sampleava Hoje você põe no sequenciador O arquivo E cria uma outra música A partir daí Quer dizer É tudo Sem perder a qualidade Eu vou ser um pouco Divergente Aqui dos colegas Eu sou um pouco Mais purista Eu acho que O bootleg Ele nasceu De certa forma Pelos fãs Uma forma de homenagear O artista Que é o querido dele E eu acho que De certa maneira Isso ainda acontece Eu acho que O questionamento principal Em relação ao bootleg Seria Em relação a parte comercial A parte financeira Porque vamos imaginar O seguinte Você pega Só para citar um pequeno exemplo Você pega um artista Que você gosta muito E esse artista Está obscuro Ele está fora da mídia E de repente Eu tenho uma gravação Que eu fiz num show Com um aparelho lá Muito rústico ainda Com a qualidade Meio duvidosa Eu dou uma melhorada Eu faço alguma coisa Atualizo de alguma maneira E coloco lá Para os amigos Não tem objetivo comercial É um tributo Aquele artista Que eu sou fã E de repente Ele é resgatado Então eu vejo Como ganhos Na própria legislação Se fala muito De ganhos imediatos E ganhos imediatos Seriam os ganhos Indiretos Então eu acho Que quando nós estamos Falando em ganho Nós não temos que pensar Só no lado financeiro Às vezes o lado artístico Ele também ganha É muito comum Você ver artistas No Brasil Que estão sumidos E vão num programa Do Faustão da vida Aí numa porta Dessa O Ding Dong E de repente Eles são alçados Novamente São resgatados São resgatados Das profundezas E eu acho Que o que o bootleg Ele tem essa função Também Ele não é só Uma parte comercial É claro Eu vou me apropriar De uma obra De um autor Com fins lucrativos Aí realmente Eu já vejo Com ressalvas Eu acho que Tem que se resguardar Os direitos Apesar de que Aquela obra De alguma maneira Ela pode ser Ele pode ser remunerado Pela Ecard De um autor Mas eu acho Que não é só isso Eu acho Que você tem que ter Um contrato Você precisa ter autorização Você precisa fazer De uma forma oficial Meu posicionamento Mas o bootleg em si Ele é muito mais lúdico Ele tem uma visão Essa visão do criador Do bootleg É uma visão De colocar na mídia Não comercial Não comercial Mas eu também vejo E a diferença Para os leigos Do remix Por exemplo É que o remix Seria o autorizado Seria uma autorização De um artista Para que você pudesse Fazer uma alteração Naquela música Com a sua visão artística Então E o bootleg Seria o remix Não autorizado Seria essa visão Agora é curioso Só para concluir Por exemplo O Calvin Harris Calvin Harris lançou No SoundCloud O Trechos A capela De músicas Conhecidas dele Que daqui São disponibilizados Para quem quiser remixar Aquilo necessariamente Ele não está dando Uma autorização Expressa Para que aquele Aquele conteúdo Seja utilizado Mas tacitamente Ou seja O ato dele Gera um contrato Mudo É um contrato Sem cláusulas Ele por postar Aquilo Por disponibilizar Ele está autorizando A quem quiser Utilizar aquele trecho Mas vamos falar Estamos falando De músicas Que são bombadas São músicas Que tem Que deram muito Retorno financeiro Que ainda dão Retorno financeiro Aí eu me questiono Qual o objetivo dele É aquele garoto Tem 16 anos de idade Está em casa Fazendo um som dele Para os amigos Que não tem objetivo Comercial nenhum E de repente Faz uma super mixagem Lá e coloca Aquela música Bombando novamente Para ele é luto Para ele é luto Ele novamente Ele está na mídia Está forte de novo Com aquela música Ela consegue Ressurgir Agora Se ele tem Esse objetivo Comercial E aí O Calvin Reyes Ele liberou Essas acapelas Ressurgir É um contrato Tácito Ele também poderia utilizar Então Seria entre aspas Um remix Autorizado Sem um contrato Seria uma manobra De marketing Seria uma manobra De marketing Para produzir a música Então eu seguindo Nessa linha de raciocínio Eu imagino Que o bootleg Ele é ótimo Para o artista Eu não acho Que ele seja Uma cópia Eu não acho Que ele seja Um objetivo Tem um objetivo Só de ter lucro Às vezes Como eu disse Você tem um lucro Imediato Que é Geralmente é tido Como parte financeira E você tem um lucro Mediato Que são os lucros Indiretos Se eu sou Só para concluir Tiba Se eu sou Por exemplo Um novo produtor E eu crio Uma versão ótima De uma determinada música Como o bootleg Aconteceu Isso já aconteceu Milhares de vezes É Isso é bem corriqueiro Então aquilo Começa a acontecer Eu tenho um ganho Meu ganho não foi financeiro No momento Porque eu não sou Autor da música Eu fiz uma produção nova Sem autorização Então eu não vou ter Muitos frutos disso aí Mas O que é errado Num segundo No próximo Ele pode se tornar Extremamente certo Por exemplo O próprio autor Pode gostar da versão E transformá-la Em autorizada É um contrato Que é posterior Ao lançamento E você fazendo isso Você cria uma versão De uma música Que passa a ser autorizada E te alça ao sucesso Porque você demonstrou Um trabalho Então o teu ganho Num primeiro momento Ele era lúdico Ele era meramente Um trabalho de fã Ou uma experimentação musical E de repente Ele se tornou Algo comercial Viável Então tudo pode E tudo não pode Vamos lá Tivo Só para adicionar A informação que o Roger colocou Na questão do bootleg Especificamente Só deixar o termo claro O bootleg é a versão autorizada Que isso está claro Na questão Quando o Calvin Harris Disponibiliza aqueles arquivos É até interessante Ter que tocar nesse assunto Porque há anos atrás Já não me lembro Eu estava na build ainda A gente teve casos Assim de pessoas Que se animaram E pegaram essas acapelas E fizeram versões E tal E qual que é o trick Qual que é o truque Qual que é a pegadinha Por detrás disso Tudo aquilo que está ali Disponibilizado Ele está num termo Que ninguém lê Mas quem está cantando Tem o código internacional De intérprete Ou seja Não importa onde tocar O objetivo o que é O cara quer que as pessoas Façam o bootleg E executem Porque nos países Onde há recolhimento A pessoa entra Com aquela gravação Identifica Entra E sabe que é aquela cantora E ela recebe Ou sabe que a música A obra de tal fulano O que acontece muitas vezes Esse cara Quando ele pega esse arquivo Faz E faz a música tocar Muitas vezes ele fica para trás Ele vai ser o último E vão passar a rasteira nele Porque Se o cara não fala inglês Ele não tem uma assessoria jurídica Ele não tem alguém Para ajudar nessa questão É só essa informação Que eu queria adicionar Eu acho que para Para concluir o tema Do bootleg Eu queria só Para os mais antigos Como eu aqui Ter um caso notório De uma banda Que hoje ainda É uma banda de rock Chamada Aerosmith Que estava meio no ostracismo Na década de 70 70 e pouco Alguma coisa assim Aí tinha uma banda De hip hop De rap americano Dos primórdios do rap Chamada Run DMC E eles pegaram O riff de guitarra Do Walk This Way E fizeram rap Em cima disso E a partir do momento Que essa música explodiu O Aerosmith O Aerosmith ressurgiu E voltou a ser mainstream Graças a esse bootleg Se derramou mais um Para levar Se derramou mais um monte Do passado Mas foi Esse é um exemplo clássico De quando o bootleg Beneficia aquele Que teria sido prejudicado Que era o autor da obra Então assim O Aerosmith Foi para outro patamar Depois desse bootleg Do Run DMC Muito mais forte Com certeza Então é Na verdade Para dizer que o Aerosmith É o Aerosmith Por conta disso É o que De o Run DMC Ninguém sabe O que está fazendo hoje Mas enfim Acho que o tema Também foi esgotado Agora vou Já vou passar a bola Direto para você Tibor Mas antes de passar a bola Volto a insistir aqui Que o O WhatsApp Para quem quiser Interagir Se manifestar aqui Do painel É o 97485 5700 011 Tibor Uma questão que você Estive aí À frente Durante muito tempo A questão da regulamentação E houve o reconhecimento Da profissão Do DJ Eu acho assim Além de todo o aspecto Por isso que eu Elenquei aqui Nos tópicos Das vantagens E desvantagens Que isso vem A gente poderia abordar Também Porque muitas vezes Mas que vantagem Se leva em que a profissão Seja regulamentada Então a gente também Abordar a questão De horário de trabalho Cargo horário a mínima Cargo horário a máxima A questão da insalubridade Quem já foi DJ Aqui tem três Aqui na bancada Que foram Ou ainda são Sabem O que é O que são aqueles Cento e não sei quantos Decibéis Seja no retorno Ou no fone de ouvido Então a questão da insalubridade Ruído excessivo E o piso salarial Que eu acho que Seria a coisa Mais importante Na regulamentação Então Tibor Já passo a bola Direto para você Para abrir aí A questão da Regulamentação Da profissão do DJ Só para lembrar Só para colocar Um fato Engraçado Que aconteceu Você falou dos cento e tantos É dos cento e vinte e sete Ou mais ou menos Mas nós batemos Cento e trinta e sete DB Na gol Se interlagos uma vez E foi ridículo Bom, vamos lá Gente, primeiro Deixar claro Assim, dois Dois momentos Em que nós tivemos Na época Em que me convidaram Para atuar No sindicato dos DJs Do estado de São Paulo Onde tive Prazer de conhecer Grandes profissionais Aí no Brasil Em Brasília No Rio de Janeiro No Rio Grande do Sul Do norte Também do país Todos engajados Num sentimento Que era de trazer Eu vou chamar assim Você Populista Trazer a dignidade De um trabalho Qualquer Que um brasileiro Exercesse Porque tirando O popstar Tirando a porção Popstar Da cena de DJ No Brasil Somos brasileiros O Brasil é o Brasil Quem viajou Sabe o que é Então o cara Tá lá numa condição Trabalhando numa casa Noturna qualquer Num Sereias Num Guareva E ele tá lá Cumprindo Não só a questão Da carga horária Mas ele tá Com insalubridade E ele tá recebendo Um valor Que pode variar Não existe piso Garantido Mínimo nenhum Garantido E ainda O pior Ele estava Ele está registrado Debaixo de uma Categoria profissional Que não o representa Então o primeiro trabalho Foi Fazer o que? Fazer com que o Ministério do Trabalho Reconhecesse A atividade de DJ Pra que houvesse Uma categoria Porque até então Ele tava entrando Ele é Na maioria das vezes Esse perfil CLT Ele faz parte Do sindicato de bares Hotéis e similares E não beneficia em nada Aquela técnico de som É isso, Tibor? Era encarado Como técnico de som? Ele entra Ele entra Cara, já havia Carteira até de Cumim Não sei se você lembra Mas antigamente Em 70 Cumim era o ajudante Garçom O Cumim Nas boatos Que ele é o Que fazia lá A limpeza Enfim Mas voltando O que a gente conseguiu Um trabalho Assim com As várias frentes O pessoal de Brasília O Rio Contribuição nacional Dos envolvidos Desculpe se eu não citei Algumas pessoas O Fernando De Conto Do Rio Grande do Sul Foi um grande ativista A Gal também No Rio de Janeiro Aqui em São Paulo Tivemos eu O Darcy O Antônio Carlos Tivemos em Brasília Bom Vai me desculpar Ele vai me matar A gente vai se encontrar O pessoal de Brasília E aí a gente conseguiu Entrar com o projeto O Ministério do Trabalho Chamou a FIP Em São Paulo Eu indiquei profissionais Indicamos casas noturnas Indicamos cursos E durante um ano A FIP fez a sua pesquisa E aí apresentou O Ministério do Trabalho E nós tivemos a publicação Na CBO Que é a Classificação Brasileira De Ocupações De um número Onde está escrito DJ, DJ, Disque Jockey E tem a descrição do trabalho O que ele faz O material de trabalho O fone e tudo mais E isso foi uma grande conquista Porque a partir de agora Nós temos o dispositivo legal Lembre-se que nós estamos Num país democrático Onde tudo gira em torno de Leis, tratados, convenções Então a partir desse momento Nós temos o nosso ID Nós temos o que precisa agora A partir de diante Se houver interesse É uma organização Se reunir para Buscar o processo De regulamentação E a regulamentação É, nesse caso Pô, eu estou entrando Na janelinha Pois não Então, eu queria dar uma parte aqui É importante dizer o seguinte A gente tem que separar No começo da nossa conversa Conversando aqui com o Alexandre E com o Raul Foi levantada essa questão Realmente da regulamentação E do reconhecimento da profissão Eu acho que é importante Isso é um O fato de ter sido reconhecida A profissão é um passo importante Mas como você disse Você já viu carteira assinada De profissionais da área Até como com mim Só que é o seguinte A legislação Ela é em linhas gerais Para que você exerça Qualquer tipo de profissão Ela precisa que Para que se caracterize O vínculo trabalhista Você precisa Trabalhar mediante Pagamento Tem que ser oneroso Não pode ser gratuito Aqui você tem que estar Subordinado E esse trabalho Ele tem que ser pessoal Você que está prestando serviço Você não terceiriza Senão entra em uma outra linha E já não seria trabalhista Seria terceirização Então nós precisamos De onerosidade Que é o pagamento Subordinação E pessoalidade Isso sempre ocorreu Então independentemente A ter o reconhecimento Da profissão CBO ou não Isso sempre foi abarcado Pelos tribunais Isso é fato Você presta um serviço Você tem que ter O reconhecimento desse serviço Agora O que é importante Nesse arcabouço legal É nós colocamos Também a questão Da regulamentação Eu acho que o ponto principal Utilizando O reconhecimento Da profissão Como o início Da conversa Mas focando sempre Na regulamentação Que nós não temos ainda Como foi bem levantado Pelo Raul Nós não temos Essa legalização Que vai garantir Justamente esses direitos Direitos básicos Seriam direitos básicos A gente está falando De um piso aqui Um piso salarial Condições mínimas De trabalho Percentual De insalubridade Já incluído Nesses benefícios Sem a necessidade De haver Uma perícia técnica Para poder se localizar A fonte Geradora desse prejuízo Também nós estamos Falando aí De aposentadoria Porque pode ser Aposentado De uma maneira Mais rápida Por conta de trabalhar Numa atividade Insalubre Então temos Uma série de situações Então eu acho Que a briga Ela começou muito bem Com um reconhecimento Dessa profissão Agora também Não só do DJ Como também do produtor musical E agora É um outro momento Agora é a hora Da briga de verdade É buscar regulamentação É tentarmos conseguir Com que a profissão Ela realmente Seja dignificada Que só traz alegria Nós estamos falando de música Eu acho que foi uma das melhores Visões assim Que eu ouvi Ultimamente Porque depois que eu Abandonei Depois de ter conquistado O reconhecimento E a publicação No diário E a publicação No site da CBO Eu achei que era Um momento de descansar Um pouco Porque eu já tinha feito Muito investimento pessoal E tempo também Nessas questões O processo de regulamentação Como você coloca Eu vejo ele importante Mas eu Talvez por uma questão De comunicação De marketing Eu passaria A adotar uma expressão Mais próxima De normatização Porque a regulamentação Ela inevitavelmente Ela induz você A um julgo A você se subjugar A uma determinação Autoritária Enfim Mas o que a gente procura mesmo Eu acho que é Normatizar o mercado Por que razões? Primeiro Para Juntamente Até com o próprio Ministério do Trabalho Entender Que uma entidade Que represente A categoria de DJs Pode contribuir No fornecimento De informações Então hoje Quando você tem O profissional DJ Não existe regulamentação Para efeitos legais E normatização No meu entender Você tem O mercado livre Muito bem Beleza Está reconhecido Está reconhecido lá Está com aquele documento Que diz Olha eu posso representar Aqui a galera Nós podemos representar E aí passa a fazer O uso do fundo De amparo ao trabalhador Do FAT Porque você vai ter Uma comunidade registrada Sobre uma categoria Específica E aí na distribuição Que o Ministério faz Para Nos sindicatos A gente passa A ter uma receita Não importa o valor Mas o começo É sempre Penoso Então eu acho que O meu entender A minha ótica A minha visão Sempre é dessa maneira É assim que eu vejo Estamos Bom Também acredito Que esse tema Foi bem explorado Acho que Quem está nos Nos vendo E nos ouvindo Conseguiu aí Entender Essa questão Da regulamentação Da profissão Reconhecimento E aquilo Que o Dr. Roger Falou É que assim Em resumo Mesmo Que não tivéssemos Reconhecimento E mesmo Não tendo A regulamentação Temos reconhecimento Isso não vai Constituir Nenhum impedimento Que um profissional DJ Mesmo que tenha sido Registrado Como ajudante De garçom Como o Comim Ele pode entrar Com uma ação Trabalhista Por exemplo Para reclamar Da insalubridade Porque ele é Um trabalhador Ele está recebendo Um salário Ele tem a necessidade De comparecimento Com aquela frequência Ele é subordinado Ao chefe Então quer dizer Isso não tira O direito Na hora De ele querer Fazer Valer esses direitos Mas é que Obviamente Com a regulamentação A situação Seria mais fácil Ou mais Correta Inclusive Essa parte Que nós estamos colocando É importante Que as pessoas Entendam isso Os DJs Vou falar para vocês Agora Tem que se unir Porque Você tem o teu direito Mas você vai ter Que constituir um advogado Toda vez Para discutir esse direito Nós temos que discutir Uma regra só Que seja como norma Como foi colocado Pelo Tibor Que seja como regulamentação Como eu defendo Mas que seja feito Alguma coisa Para que tenha um norte Porque Toda vez que você tiver Um problema Você tiver que discutir Nós não estamos falando Aqui do Alok Nós não estamos falando Do DJ top do Brasil Nós estamos falando Do DJ Que pode ser explorado Lá numa fazenda Lá que fez um showzinho Lá no meio do Pará Lá na floresta E nós estamos falando Desses Nós estamos falando Aqui De uma quantidade enorme De pessoas aqui no Brasil Que lidam com música Que trabalham com isso Profissionalmente E que Eu falei Profissionalmente Então nós temos Que ter os direitos Respeitados profissionalmente Não é porque Aqui na mesa Nós temos advogados Aqui DJs Ou produtores musicais Aqui E não é por isso Que nós concordamos Com o que está aí Nós realmente discordamos Nós temos acesso A legislação Com muito mais facilidade Aqui Se o O doutor Raul O doutor Alexandre Ou eu Nós tivemos alguma demanda Tivemos tocando em algum lugar E tivemos alguma demanda É muito simples Nós vamos ingressar Com uma ação aqui Em dois segundos E aí vamos correr Atrás dessa ação E vamos tentar buscar O nosso direito E aquele que não tem Nem ideia por onde começar Essa que é a questão Se você regulamenta Ou você normatiza Como o Tibor defende E a partir dali O juiz que vai julgar Ele passa a ter um parâmetro Você já entra muito mais fácil Você não precisa ficar Provando tanta coisa O juiz muitas vezes Ele não tem um entendimento De como funciona O mercado fonográfico Ele não entende Como é que funciona A profissão do DJ O trabalho Ele não sabe nem o que é Decibergue Imagina quantas perícias Ele ia ter que fazer Então o tempo Nós estamos falando aqui De tempo Estamos falando de desgaste Estamos falando de um profissional Que a maioria das vezes Trabalha à noite Então as audiências Não são à noite São de dia Então ele inverte O horário dele Então é uma situação Um pouco mais complexa A gente precisa pensar É que a categoria É nova Que a categoria Não tem união Que a categoria Precisa buscar esse caminho Não pensando Exclusivamente em si Mas tem que pensar E eu digo assim Eu uso normatização Por uma questão de comunicação Mas o processo mesmo Ele acontece E é regulamentação O nome dele Eu só queria finalizar Pedindo para que Você que é DJ Que eventualmente Vem assistir esse vídeo Ou esteja assistindo Se você é CLT Você tem carteira assinada Você verifica Na sua carteira de trabalho Se você está registrado Como DJ Ou discjockey Ou discotecário Sob o número 374145 Esse é o código do DJ Do Ministério do Trabalho Se a gente tiver Uma base Uma receita Expressividade No número de profissionais Registrados Sob esse código A gente tem um começo Porque a mobilização E tudo o que a gente faz aqui Os doutores sabem É tudo através Nesse caso Que a gente está falando É regulamentação Articulação política E a gente precisa Mostrar os números Então Senhores CLTs Ok então Então vamos passar Peçam ao seu empregador Para registrá-lo Sob o código 374145 Aquivo digital Tem acortado o Tibor aqui Eu me antecipei Mas vamos lá Próximo tema aqui do painel Tema que acho que interessa Também a todos Que estão nos assistindo E vão ver Enfim DJs, produtores É a questão Do download De arquivos digitais E isso é uma Uma questão delicada O Brasil é notoriamente conhecido Como a terra da Sem lei É o faroeste Nessa questão Inclusive Nós aqui Que muitas vezes Vamos aos portais As lojas virtuais Que vendem arquivos Muitas vezes Quando entra o nosso O IP lá Aparece a mensagem Esta música Não pode ser comercializada Para esse país Justamente porque O dono da música O produtor Ele tem receio De que um brasileiro Baixe aquele arquivo E distribua Então acho que A gente poderia abordar Esse tema agora Acho que O Alexandre pode Iniciar os trabalhos Com relação ao download De arquivos digitais O que a gente estava conversando Aqui Antes de começar o debate Que sobre A nossa legislação Em nenhum momento Imputa a crime Quem baixa Ela imputa Só para quem comercializa Então parece que você consegue Usufruir dessa música Claro Sem oferir lucro nenhum Mas sem estar Pagando os direitos De quem produziu De quem trabalhou Quantas horas No estúdio Do intérprete De quanto aquela gravadora Investiu Para ter um álbum E aí A gente estava Pensando Como é que vai fazer Para Como é que eles vão conseguir Fazer uma regulamentação Para isso não Começar Ou vira um crime Ou eles Têm que oferir Algum lucro com isso Tem o A gente estava vendo até Não baixar Tem o Spotify Gratuito Tem outras maneiras Agora que Entre aspas Você está Usufruindo Legalizado Porque o Spotify Tem aquela versão Gratuita E tem aquela versão Que é paga Eu compro Eu pago A paga Porque eu gosto De escutar música Sem propaganda E você? Então Também Eu queria que Ajudar os produtores Exatamente E assim Eu só queria Complementar aqui Quer dizer Essa questão No Brasil Digamos Essa questão Do download Está assim Desregulamentada Pegando o gancho Na regulamentação É um contraste Absurdo Com outros países Por exemplo Eu já me apresentei Em Portugal E assim Quando você se comunica Com os DJs de lá Eles têm todo um temor De que você possa Estar levando Ou que você vá Reproduzir arquivos Porque eles já conhecem A fama do Brasil Então há o aconselhamento Que olha Procure tocar E procure trazer Na época Eram CDs Ainda não se usava A pendrive Como atualmente Então procure trazer As músicas Que você tenha Comprado no Beatport Ou no Juno Enfim E evite Justamente porque A legislação lá É muito mais Estou falando de Portugal Mesma língua Colonização Foi Nossa colonização Foi portuguesa Inclusive Mas lá na Europa Nos Estados Unidos Você tem um rigor Muito mais excessivo Com relação a essa Pequena Que aqui no Brasil É encarada Como nenhuma Transgressão Eu acredito também Que essa questão Da música no Brasil Ela passa muito Por conta da fiscalização A gente Não adianta você Tentar Imputar as pessoas Uma obrigação De se fiscalizar Isso é uma questão De educação É uma questão De que o nosso povo Ainda tem muito Que aprender Em vários campos E a música é um deles É muito interessante Que eu tenho certeza Que muitos dos DJs Que estão nos ouvindo Tem músicas baixadas Gratuitamente Em seus pendrives Mas querem os direitos Autorais Sobre as suas próprias músicas Então há uma Contradição muito grande Isso é para todos os campos Citando um exemplo Aqui Uma pessoa que tem um carro E que tem uma moto Você dirige de carro Você xinga o motociclista Você dirige de moto Você xinga o motorista Então essa visão Que o brasileiro tem Passa por educação Que é um processo Que não vai Tem que se iniciar Não sei se já se iniciou Mas ele tem que se iniciar Em algum momento De uma maneira Um pouco mais séria Acho que os órgãos públicos Têm que olhar por esse lado Não vejo só Para uma questão punitiva Eu acho que o acesso A cultura Versus Monetarização Eu acho que também É uma questão Que tem que se discutir Porque o brasileiro Infelizmente Nós temos aqui Na nossa população Pessoas que Se elas não tiverem acesso A música Uma vez que elas não têm dinheiro Elas nunca vão ter acesso A cultura Então assim como foi feita A lei dos genéricos No Brasil para medicamentos Eu acredito que também Tinha que ter do governo Algum tipo de iniciativa Nesse sentido De buscar Uma acessibilidade Legalizada Das músicas também Para não criar Um mercado De downloads ilegais Essa cultura Ela precisa acabar Não dá para você Chegar no centro de São Paulo E ver banca Vendendo milhares E milhares de CDs Ou pendrives atualmente Já vem prontos E que você Vê policiais passando E não fazem absolutamente nada E vão dizer Porque ele não tem Atribuição Para fazer aquilo Não, é errado O policial tem Atribuição Para combater o crime Se aquilo for Determinado como crime E ao meu ver É Ele tem que fazer Ele não faz Por várias questões Porque ele também É consumidor Desse tipo de mídia Se ele combater aquilo Ele não vai ter acesso Então Nós precisamos dar acesso Eu lembro da época Do CD A gente aqui na mesa Acho que a média de idade Deve dar uns 200 anos Aqui na mesa Brincadeira Não, da minha parte 150 Eu acredito que A época do CD Foi um exemplo clássico disso O CD começou Com preços bem acessíveis Eu inclusive Tinha uma boa coleção de CD Mas ele com o tempo Ele começou a ser pirateado Entraram as copiadoras digitais E o CD foi aumentando De preço Aumentando até que Chegou o ponto Que não era mais possível Você comprar um CD Era um investimento Não era uma compra Não era um objeto de consumo Era uma compra Então Desculpa, era um investimento Então Eu me via em várias situações Que eu presenteava amigos Com CDs Eu gostava de uma determinada música Presenteava E eu tive que parar com isso Porque se tornou inviável Até o ponto Que a música Se tornou digital E as gravadoras Perderam com isso Acho que faltou uma visão Na época De entender Que seria uma maneira De democratizar a música Era manter aquilo Com preço menor Os piratas Provaram que é possível Porque a mídia era barata Acho que talvez O olho grande Foi um dos fatores decisivos Nessa mudança E agora acontece A mesma coisa Com a música digital Agora Música sempre vai existir Sempre vai existir O que nós temos que mudar É a maneira de lidar Com essa música De respeitar os direitos autorais De respeitar Também o consumidor Dessa música Dando ele um produto De qualidade Dando condições Para que ele adquira isso Para que ele tenha esse interesse E essa cultura Infelizmente Ela vai demorar Algumas gerações Na minha ver Isso não vai acontecer Para um garotão Da ZN lá Que tem lá um pendrive Com 500 músicas E ele vai começar A comprar música Do dia para a noite Você precisa mostrar Para ele Que comprar a música É um ato legal Que ele está contribuindo Para que tenha mais Qualidade musical Que tenha mais acesso A isso Só para complementar Eu estou um pouco fora Do assunto Mas eu acho que é interessante Falar Quando a gente fala em música Eu vejo um show Eu vejo tudo Eu vejo o pacote completo Eu vejo a apresentação Eu vejo a música Eu quero comprar A música Eu quero ouvir A música No meu MP3 No meu celular Eu quero ouvir em casa Mas eu também quero ir no show E hoje Quando eu vejo Essa questão Da meia entrada Também Que eu acho que é um ponto importante Ela mata a música Porque os produtores O que eles fazem? Eles pegaram e dobraram o preço Eles dobraram o preço Eles na realidade Não diminuíram o preço Falaram Olha, você paga a metade E o outro paga o preço normal Não Houve o que? Dobra-se o valor E cobra a metade Ou seja, o preço Que seria o inteiro Se cobra hoje Como meia entrada E ninguém fala nada Se faz vista grossa disso Como está se fazendo vista grossa É o tempo inteiro Então acho que é um conjunto de coisas Eu acho que todos que estão aqui Eu acho que vão concordar E muitos que estão nos ouvindo aqui também Que vão lembrar dessa época Eu assistia show de WU Dessas bandas mais antigas Formei de society Com o cão era barato Eu era adolescente Estudava E não tinha essa história De meia entrada pra pagar não A gente ia lá Pegava o dinheiro Pagava e todo mundo ia E eu ia em vários Hoje em dia Você quer ir num show com a família 400 pau 500 600 Rapaz Eu fui no primeiro Rock in Rio Fui no segundo Fui no terceiro Chegou no quarto Eu não aguentei mais E detalhe Quando eu estava no primeiro Eu era duro No segundo Eu era mais duro ainda No terceiro Eu estava melhorando Agora no quarto Já estava bom Eu não consegui Porque eu preferia fazer Sabe o que? Pegar um avião aqui E assistir um show lá fora Que eu gastava menos Então sabe Eu acho que esse respeito Ele é um pacote A gente fala de música Mas a gente tem que falar De entretenimento E isso é uma cultura Que tem que mudar o Brasil E vai mudar E o caminho é esse A gente está dando um start aqui Com a nossa participação Numa forma de ver Demonstrar uma visão E que isso se propague Que isso se replique E que quem esteja nos assistindo Ajuda a colaborar Para que a gente mude isso Vamos lá Tibor Parabéns cara Eu acho que é isso mesmo Sabe o Roger Essa visão Apaixonante Que leva o cara A seguir essa carreira Que agora A gente enxerga Como carreira Que é a civilidade de DJ Ela é apaixonante Ela é apaixonante A gente tem que Só é Nessa condição Eu penso da seguinte maneira Minha vida toda Eu vivi de música Fui DJ Comecei como carregador de cacho Então essa vivência Que eu falo Não tenho doutorado Mas tenho a experiência E eu insisto E falo para todos Que a gente tem que olhar O mundo novo A gente tem que aceitar Entender como funcionam as regras E aceitar E entender Que para você funcionar Você precisa de uma assessoria Você precisa consultar Os doutores estão aí Consultar Ou se organizar E trabalhar Como a gente está trabalhando Agora aqui Com esse pensamento Nós somos um Brasil Em crise Nós somos um Brasil Que passa por momentos E eu também estou aqui Vocês estão olhando Essa vista maravilhosa Mas vocês não sabem A situação Onde me encontro Com uma pessoa Que trabalhou Na época que a gravadora Cobrava Como o Roger bem colocou Os tubos Onde se ganhava muito dinheiro Hoje a gente vê O que a música Pode proporcionar Mas para os que estão entrando Eu quero dizer A luta é boa Vale a pena É diversão garantida E você vai Você não vai sentir Que está trabalhando Você vai sentir Prazer naquilo que faz Porque esse feedback Que a gente tem E que o universo nos traz E as pessoas nos trazem Ele é impagável Priceless Obrigado, senhores Vamos lá Boa noite, meu doutor E tem uma dúvida Em relação à questão Que a música De dar hoje na internet Eu não estou Entretanto eu reparei Que tem alguns sites Que nós pagamos Uma mensalidade Em torno de Normalmente em euros Eu tenho um site Que eu conheço Que eu pago Em torno de 20 euros Mais ou menos E aí eu tenho Eu tenho um limite Para poder baixar Nesse site As músicas que estão lá Eu não consigo Encontrar nesse site Nada que mencione Se eu posso usar Essas músicas Para tocar ou não Em alguma coisa Entendeu? Eles falam assim O seu acesso Ao site É unicamente seu Não de outro Para terceiros Minha dúvida é essa Eu estar pagando Um site Que me Pagando assim Você está falando alto Eu tenho o direito De pegar aquelas músicas Que estou baixando Pagando ao mesmo tempo E tocá-las Na festa? Eu vou te falar Repete a Resume a pergunta Porque o Tibor Inclusive Acho que não Ouviu o áudio Do microfone Aqui na plateia Bom, o Luiz Henrique A dúvida Luiz Henrique Que está aqui na plateia Que está aqui na plateia Justamente Sobre a questão De streaming de áudio Basicamente isso A gente vai falar aí De Tem um streaming de vídeo Netflix Esses outros aí E Basicamente é o seguinte O que ele quer saber É se Pagando a mensalidade Ele tem direito De utilizar Esse arquivo Que ele baixou No caso Por exemplo Numa festa Ou uma execução Pública qualquer Seria isso Eu vou Responder aqui Como pela legislação Brasileira Com meu entendimento Sobre isso Porque eu queria Ter deixado claro o seguinte Quando a gente fala em lei Eu vou ser criticado Aqui Nós vamos ser execrados Talvez por alguns Que estão nos ouvindo Porque no Brasil E em outros países Também é assim Não é só Brasil A gente fala Às vezes Parece que o Brasil É um lugar péssimo Mas tudo que se Tudo que envolve Legislação Ela é contestável Porque Ela tem que ser aplicada A lei ao caso concreto O grande problema é esse Se fosse tão simples Você lidar com lei A gente não precisava De um judiciário tão grande A gente pega Simplesmente Editaria Leis Todas as pessoas Teriam isso em casa Buscava lá Igual o Tadeu Para saber dos três gols Lá no Fantástico Buscava lá Qual é o direito Que ele aplica E cobrava aquele direito Mas aquilo Precisa ser considerado Uma série de outros fatores E isso precisa ser Interpretado Aquela lei Considerando a situação real Para que aquilo Passe ser aplicado Por isso que às vezes O que parece que é Existem essas questões E aí cai no que o Tibor Estava dizendo Nós estamos falando Para DJs Falando para pessoas Que tem interesse Entrar no meio E que essas pessoas Entendam Que esse trabalho Ele é chato Nós gostamos Nós gostamos de fazer Talvez você que esteja Nos vendo não E o importante É saber que você precisa Buscar profissionais Para que te orientem Para que você não tenha Que entender essa parte chata E que você não tenha Uma frustração com isso E respondendo a pergunta Aqui do Luiz Henrique Basicamente é o seguinte Pela nossa legislação Ele paga por esse serviço Como consumidor Para que ele possa Utilizar Essas músicas Que ele está baixando De uma maneira pública Ou que visa Algum tipo de lucro Ele precisa de uma licença Específica para isso É o meu ver Agora Vamos lá O que pode O que não pode Se ele fizer isso Pode acontecer o que Ele pode ser processado Ou não Mas aí Se ele estiver Utilizando Eu preciso dizer Uma coisa Pode falar Vai lá A gente está falando Assim de São duas situações Uma é A regulamentação A regulamentação É o que determina A lei que trata Os assuntos E a outra É a prática de mercado É como Aquele truque Que eu coloquei Sobre A pessoa disponibilizar Capelas Ou trechos da música Para que todo mundo Faça o seu remix Para ele é ótimo Quanto mais tocar Mais ele vai receber A gente está falando Do performance rights A questão Que o doutor colocou Agora há pouco Foi colocada agora há pouco Sobre Esse pool O rapaz estava falando Sobre o pool de músicas Que ele utiliza E sobre ele ser processado O que acontece é Como Dez anos em gravador A gente recebia A notificação Porque alguém Vendia para a gente Uma coisa que Dizia ser original E não era E o Alan Eu vou te falar O Alan teve Uma paciência Por anos Que teve a frente Da building Muita paciência Para lidar E é difícil Porque o mercado brasileiro Não entende isso Ele copia Ele samplia E tal E acha Porque ele fez Aquele arranjo todo Ele é o autor Bom Mas isso é outra questão O ponto é Que é o recado Meus amigos DJs Que eu falo O cara chega Mas tipo Bootleg é ilegal Claro que é Você está fazendo Se a autorização É ilegal Agora Isso Eu espero Que as empresas Não ouçam O que eu vou falar Se bem que muitas delas Vão até gostar Amigão Faz o teu bootleg E toca Porque eu Na condição de gravador Ou titular Eu vou gastar Muito mais Com os doutores Para te notificar E ganhar Do que eu terei direito A receber Entendeu Você não pode Comercializar Tá Amigada Meus amigos DJ Produtor Eu vou discordar De você Porque se eu for contratado Eu vou ganhar mais Do que você vai ganhar Pois é Mas o que acontece Deixa eu explicar Eu não estou vendendo Meus serviços aqui Eu só estou dizendo Eu estou falando Para a comunidade DJ Porque na prática O mercado opera Dessa maneira Eu já peguei diversas Ações de fora Que falaram Tipo Eu preciso receber Isso aqui Então que na hora Que eu ia levantar Custas E o que eu poderia Cobrar dele Pelo dano Que ele causou Não paga Não fecha a conta Entende Então digo até É preferível Que a música estore Porque todo mundo Ganha dinheiro Todos os titulares Vão ganhar dinheiro Não tem como ganhar dinheiro Se a música não tocar Eu só queria fazer Um comentário final Sem querer ser chato Aqui Eu assisti Eu tive na Campus Party Agora recente A Campus Party 10 Agora E assisti Uma palestra do MC O MC estava falando Um assunto parecido Ele disse que Pô Ele estava durão lá Começou a querer Se lançar E aí ele Pegou uma base De uma música Lá de fora E Pô Fez o rap dele Em cima E lançou Começou a bombar Lá fora Ligaram pra ele Falou Cara Você está usando Minha música Aí ele falando Pô Mas calma aí Cara Eu não estou usando Tua música E tal Eu falei Não Porque a gente Quer receber Ele falou Estamos tudo quebrado Aí o cara Aí falaram pra ele O seguinte Falou Olha O que você quer fazer Então Aí ele pensou Rapidinho Pô Aquela coisa de Brasileiro Da jeitinho pra tudo Ele já pensou Pô Eu posso fazer Uma música Então com você Ele já viu Uma vantagem No erro dele Ele viu Uma vantagem E ofereceu Fazer uma música Com os produtores Da base Que ele tinha Pego E aí Os caras falaram Assim Ok Mandaram no e-mail Aí ele pensou De novo Pô Mas quem faz Uma música Faz um disco Por que a gente Não faz um disco Os caras falaram Tá fechado Aí ele foi pra lá E gravou E hoje o MC Tá aí Então a gente Tem que ver Esses exemplos Também Olhar pelo lado Não só o lado O lado Muito sisudo Da lei Muito engessado A gente tem que ter Uma flexibilidade Às vezes Porque a produção musical É baseada em alegria Quem lida com música Pessoa que lida com arte São pessoas alegres É a maneira É a linguagem De conversar isso Então às vezes Você tá usando Lá uma base De um cara Que pô Você tá lá Tudo bem Tá usando Tá errado Pô Mas se você conversa Direito Aquilo de repente É até um É um start Na sua carreira Eu acho que Não tô fazendo apologia Usar isso Mas eu tô dizendo Que é a maneira Como se faz Não é aquele Aquele cunho De te roubar Alguma coisa de alguém É o cunho de somar É o cunho de falar Pô Você é influência Pra mim Cara Eu quero te Pô tô usando Porque eu gostei Do que você fez Eu acho que isso é legal Eu acho que o tempo Vai demonstrar Uma maneira Que talvez a gente Ainda não esteja Preparado pra ela Pra regulamentar Essas relações Que a gente tá discutindo Aqui agora Mas só Completando Só a sua pergunta Um streaming legalizado E um download legalizado Além do O artista Ele é remunerado Na hora Mensalmente Também na sua execução pública Quando você vai tocar Numa grande festa Vai tá lá O E-Card Pra recolher E depois passar Pra associação dele Mesmo se ele é De fora Tem várias associações Poligadas Então sempre vai ter A remuneração do artista Arroyo É Título de curiosidade Essa é uma informação Que eu não deveria dar Mas como Fazem muitos anos A primeira edição Da Sensation No Brasil Ela pagou De E-Card Por uma noite Uns 180 mil reais Nós fizemos a conta Cada obra Cada música tocada Recebeu em torno De mil e oitocentos reais Pra ser executado Uma noite Tá vendo? Sem recolhimento Eu acho que uma coisa Que ficou Uma coisa que passou Batida também Foi a questão do E-Card Com as associações Vinculadas ao E-Card Pra arrecadação A gente que implementou Entrou nesse assunto Poderia Poderia entrar Acho que poderia Iba passar Só uma Uma rápida Pincelada Como funciona A relação do E-Card O que é Como é Você comprou Pra que serve O E-Card Tibor Gostaria de colocar Só uma sugestão Pedir ao nosso host O Ban Que entrasse Passasse a vinheta Do Graak Fizesse agradecimento E falasse do site Que está acabando A campanha Você faria isso Pra gente? Sim O Ban Falou que vai fazer Irá fazer É Se fizer agora É ótimo Porque é aquele momento Que a gente estava conversando Não, tudo bem Vamos lá Sobre o E-Card Vamos lá Tibor Você quer PHD em E-Card Ok Vamos lá Como é que estamos atualmente? Bom Vamos lá Senhores Com Com alegria Não me lembro Exatamente em que ano Isso aconteceu Mas foi publicado Na revista anual Do E-Card A criação De uma rubrica nova Que a rubrica É a categoria De utilizadores de música E aí A gente passou a ter O dinheiro Que era cobrado Dos clubs Dos clubs mensalistas Basicamente Casas noturnas Vamos colocar assim Ele Antigamente Ele era recolhido E era repassado Para as músicas Do chart Das rádios E o que nós conseguimos Com as associações O apoio Das associações Que acompanham O E-Card O pessoal no Rio Mário Sérgio Márcio Fernandes A própria Glória Um agradecimento especial A Sossimpro Que ajudou muito A UBC A Abramos Então A apresentação De estudos E obviamente Ali A Assembleia É como um condomínio É o órgão máximo Os representantes Os titulares Das gravadoras Detêm cadeiras E todos entenderam Que mesmo que houvesse A separação Da casa noturna Eles teriam participação Também porque Músicas deles Tocavam em casas noturnas Seja música Funk nacional Ou seja Música eletrônica Internacional Mas isso foi Uma grande conquista Agora A partir daquele momento Eu pessoalmente Eu tive Minhas questões pessoais E fui convidado A tocar uma startup De tecnologia Onde eu fiquei Três anos E me afastei Um pouco do mercado Minha relação mais próxima Era que Nós fornecíamos Serviços para som livre Um serviço de inteligência musical E a questão Do direito autoral Em si Para o produtor De música eletrônica Eu gostaria De retomar Agora Que estamos fazendo Um negócio bacana A gente está vendo Que há um amadurecimento Do mercado Que você tem Um outro perfil De profissional Assim como a questão Do registro Entendimento Uma pessoa Com um pouco mais De capacitação E entender Que o processo Apesar de ser Puramente artístico Para que ele Aconteça efetivamente Ele tem que Entrar e seguir As regras do jogo O protocolo Então é isso que eu Tenho a dizer Tem uma pergunta Aqui Está aberta Para quem Quiser responder Do DJ Junior Oliveira Que ele indaga Como se Verificam Como se sabe Que as taxas Cobradas Pelo Ecard Efetivamente Acabam Com o detentor Do Da obra O autor O produtor Enfim Vamos colocar Primeiro ponto Eu sou DJ Comecei como DJ Sofri Porque acho que Foi o primeiro Ou o segundo Produtor De música eletrônica No Brasil Que não foi reconhecido No Brasil Como coisa brasileira Foi lançada Como tape seguido Na época do G.R.A. E enfim Depois de entender Vivi um ano Com os direitos Do Ecard Dessa execução O que é preciso entender É que É um processo técnico Como tudo que é feito Vocês estão me ouvindo? Perfeito Ok, ok É um processo Que segue critérios Critérios são esses São os critérios De pesquisa De amostra Recolhimento de amostra Então para quando você Faz qualquer pesquisa Você tem que recolher Uma amostra E aquela amostra Tem que ter um percentual Mínimo de qualidade Seja em termos de No caso do Ecard De percentual de músicas Identificado Do que foi tocado Ou seja Em termos de Não identificação mesmo De material E quando eu falo De ser identificado O que eu quero dizer Não há Hoje Uma maneira De você Identificar Todas as casas noturnas Que tocam música Em tempo real Hoje As rádios a gente consegue Por causa do streaming Da internet A gente ouve todas As rádios do Brasil Consegue gerar um chart Nacional Consegue ouvir tudo Mas Esse outro Que toca no clube Não Porque não tem streaming Então você teria que ter Um dispositivo lá Como funciona hoje No Ecard? Existe um valor Que é oriundo Que vem Desse tipo de utilizador Esse tipo de utilizador Utilizador Nós depois De uns dois anos Um ano de estudo Com o Ecard Mais um ano de testes O Ecard Chama de Casas de diversão A rubrica É casas de diversão O que caracteriza Uma casa de diversão? E aí é o lance Do DJ Um estabelecimento Com pista de dança E música mecânica Presume-se Obviamente Que tem um DJ ali Ok? Então todas as casas Que se enquadram Nessa característica Recolhem Pagam Ecard Esse dinheiro Vai pra rubrica Casas de diversão Pra quem vai esse dinheiro? Agora chegou O custo da operação O Ecard tem que gravar E tem que identificar O que toca nas casas Então ele tem um número Que é proporcional Ao volume financeiro Arrecadado Naquela rubrica Que é o número Do custo operacional De se identificar O repertório Você quando chega Numa casa noturna E ele grava lá E ele não identifica 75% do repertório Sabe o que acontece? Aquela casa Não é mais gravada Porque grava uma vez Grava duas Grava três Não consegue identificar nada Vai acabar gravando aonde? No bar da linha Vai gravar em lugares Que tocam música mais popular E aí É a responsabilidade Da categoria E do produtor De se organizar Registrar E de alguma maneira Fazer com que Exigir que casas Que tocam música eletrônica Entrem na amostra Ok Muito importante Bom Nosso painel Tá quase chegando No final E como último Tópico aqui Pode parecer Não muito Muito relevante Eu acho Até por exemplo De bandas Que tiveram problemas Parecidos É a questão Do registro Do nome artístico E no segundo capítulo O registro da logomap Então é aquela história Até o Roger falou Nós estamos falando Aqui do aloque Mas você imagina Se o aloque Lá atrás Ele deve ter Feito o registro De marca Espero Espero que sim Fica a dica No caso do aloque Só fazendo um parênteses No caso do aloque É curioso Porque é o nome próprio É o nome dele Então no caso dele Se alguém plagiar Também Não vai ter efeito Fica muito fácil Para ele se defender Acabou sendo bom Deu sorte aloque É interessante A questão do registro Porque o que pode acontecer É aquilo No começo da carreira Tocando ali De graça Que a gente sempre fala Pagando para tocar Pagando para tocar Para os amigos Meia dúzia ali na frente Ele tem o nome Mas ele tem o nome artístico Se amanhã ele estoura Bastante E ele não fez o registro Do nome dele Pode aparecer um oportunista E se valer aí Da fama conseguida E a questão da Eu vou avançar um pouco Isso nem está aqui Mas é a escolha A questão da escolha do nome Muitas vezes Quando você está ali No quintal Ou tocando no seu quarto Você põe qualquer nome E aí quando você estoura Você pode vir a ter problemas Tem um exemplo clássico Tem dois até Do rock nacional Enfim Um é o J.A. Quest E o outro é o Charlie Brown Os dois curiosamente Escolheram no início da carreira Nomes artísticos Vinculados a personagens De desenho animado Do cartão O J.A. Quest Era o Johnny Quest Que é uma série muito antiga De desenho animado Que eu assisti Porque eu sou muito antigo E aí quando eles estourarem Você vai mudar o nome Para a J.A. Quest Porque a empresa Acho que era a Hanna Barbera Que tinha Que detinha os direitos De exploração Daquela série Notificou-os Para que eles mudassem o nome Ou seriam processados E tiveram que mudar o nome O outro exemplo É o Charlie Brown Jr Que é o personagem Do Shoes Do Peanuts Do Snoopy E que teve que colocar O Junior depois Para descaracterizar O Charlie Brown Então se o Alessandro Quiser discorrer aí Sobre a questão Como Rapidamente Como funcionaria O registro O que é necessário Basicamente o registro Aqui no Brasil A gente faz no INPI Instituto Nacional De Propriedade Industrial Quando você vai realizar Esse registro É um processo demorado Demora de 2 a 4 anos Na verdade Ele tinha que demorar 6 meses Mas todos os atrasos Que tem Demora de 2 a 4 anos E por ser um processo Relativamente caro Você tem que escolher Bem o seu nome Porque vale Mais ou menos Você vai gastar Entre Atualmente Entre 1.500 E 3.000 reais Até finalizar O processo Da sua marca E Se você não Solicitar esse registro Quem utilizar O seu nome antes Tem o princípio Da anterioridade Que a gente estava falando agora Aí você não pode mais Se opor De um terceiro Estar utilizando O seu nome artístico Com a sua logomarca A gente sempre Orienta Os artistas A Sempre A solicitar o registro Na classe mista Que é o nome E a marca E aí já faz Um trâmite só É importante Salientar também Alexandre Que isso pode ser adquirido Também Muitas vezes a pessoa Ela registra Com o objetivo de vender A marca e o nome Então a gente também Tem que considerar isso Porque você pode até Ter o seu nome Mas você vai pagar por isso Sempre vai ter um esperto Que vai levar a vantagem Eles pegam carona Nessa dificuldade Que nós temos no Brasil De fazer as coisas Andar com certa velocidade E registram 4, 5, 6 nomes Bons Que poderiam ser Úteis Dentro de um determinado mercado Isso aconteceu muito Também na internet Isso é muito comum Mas que ao final Pode acontecer Eu já tive um caso De um cliente A nível nacional Uma operadora De telefonia do Brasil Que o meu cliente Detinha o nome Dessa empresa E era anterior Por dois anos E ela já tinha sido Processada por outra E veio comprando Já existiam vários nomes Similares E ela veio comprando Esses nomes Com o objetivo De se tornar Anterior ao meu cliente E isso foi uma discussão Muito grande Mas aí processualmente Acabou ela levando Uma certa vantagem Por questões de poderia econômica E tal Mas foi uma briga grande Que gera muito custo E nós estamos falando De uma operadora De telefonia gigante Agora falar de um DJ Início de carreira Acho que tem uma Diferença grande Mas tem um caso Engraçado de NPI Que quem registrou O nome iPhone No Brasil Foi a Gradiente É verdade A Apple Teve que negociar Com a Gradiente É verdade Teve que negociar Com a Gradiente No Brasil Eles não podiam usar Certo Bom gente Opa Temos aqui Uma penal Interessada Nessa questão Do registro Do nome E da logomarca Eu estou bem No início de carreira Também Comecei No começo do ano Consegui Depois de dois meses Pensando Achei um nome Um logo Uma marca Bem legal Para o meu nome Meu medo É mais a questão Assim Do desenho Que eu tenho Do meu nome Também Eu subo De repente Na minha página No Facebook No SoundCloud E é alguém Que é alguém Que consegue Se lanchar Mais rápido Pega Aquele meu nome E coloca Para ele Eu já pesquisei Na internet Alguns sites Falando sobre Comprar registro Comprar registro No site Alguns truques Como você Pega os arquivos Originais Do seu logotipo Manda no correio Para você mesmo Para mostrar Que você tinha isso Desde o início Essas práticas Elas de fato Me ajudam A evitar problemas Como eu falei Não do meu trabalho Artístico De música Mas a questão Do logo Que eu levei tempo Para pensar Fiz com uma empresa De logos Paguei caro Entre aspas Com ela O meu medo É justamente Subir a imagem Publicamente E alguém Que está crescendo Mais rápido Do que eu Pega aquilo lá Para usar Para ele A questão Que o doutor Alexandre Abordou Aqui Você já Produziu Provas Para si De que você É anterior Você é o detentor Anterior Dessa logomarca E do nome Isso vai te ajudar Numa disputa Judicial Certo Então Amanhã Um oportunista Se valeu Do seu nome Você vai ter Meios judiciais Para brecar Essa iniciativa dele Entendeu Uma colocação Também É o seguinte Você pode Ao invés de só De mandar uma carta Você pode ir um cartório Também Fazer uma ata notorial Com o registro Do que você tem Você vai pegar uma folha Você vai fazer O escrivão do cartório Ele vai lavar um termo Dizendo que você está Naquele momento Apresentando um determinado Documento Qualquer papel Qualquer coisa escrita É um documento E ele vai estar Fazendo essa ata notorial Atestando Que você apresentou Naquele momento Mas como disse o doutor Raul O importante é o seguinte Você está pensando Em dois fatos O primeiro Você quer o teu registro Claro e simples E resolver a sua questão Ou se você quer Discutir isso judicialmente Porque o que ocorre Legalmente Existem duas situações Que os juízes vão considerar Que é uma questão De culpa e dolo Então por exemplo Se por um acaso Alguém registrou o nome Porque ele também Teve a mesma ideia Que você Coincidentemente Eu não acredito Tanto nessa coincidência A logo dele É muito parecida Com a sua Se for uma coincidência Pode ocorrer? Sim, pode ocorrer Então o juiz Ele vai considerar Que houve uma Um registro anterior Mas não houve Uma intenção De causar um prejuízo Então pode ser Que o outro se beneficie Mas pode ser também Que você Que ele tenha feito O registro Porque ele descobriu Que você vai bombar Você vai dar certo Então ele falou Vou me antecipar E aí lá na frente Mesmo que ele tenha Registrado isso Você pode conseguir Anular esse registro dele Considerando que houve Uma tentativa dolosa De prejudicar o seu direito Na realidade ele não era DJ Ele não era produtor Ele não era nada Ele tinha apenas O objetivo de Visando um futuro Como um investimento Causar prejuízo a você Mas quando a gente Está falando de algo Muito subjetivo Nós estamos falando De entendimentos Eu como juiz Se alguém me apresenta Uma tese como essa Eu vou observar Outros não Eles simplesmente Vão entender Que se ele fez O registro é dele Ok? Bem subjetivo Bem senhores Chegou ao fim Aqui o nosso Painel De Na música eletrônica E as leis Espero que Espero que todos Tenham gostado Eu José Raul Vasconcelos Raul Vax me despeço Nossos Nossos colegas Aqui Queria agradecer Os colegas A participação Do grande Tibor Sempre Colocando Suas ideias Aí Sua vasta Experiência Exatamente Esclarecendo Vários pontos Para a gente Só mais DJ Só mais DJ Na cena É É o que somos todos Queria agradecer A todo mundo Que assistiu A gente Foi super divertido Bom Eu queria agradecer Inicialmente Aqui a iniciativa Do Doidense Principalmente Aqui ao DJ Ban Que realmente Deu todo o incentivo Para que isso pudesse ocorrer Agradecer A todos os ouvintes A todo mundo Que está assistindo A gente Aí E pedir a vocês Que replicasse O que a gente passou Aqui Que tirasse Um pouquinho Do que a gente Falou aqui E tentasse Dar uma melhorada Nesse mercado Queria também Agradecer As pessoas Que estão fazendo Doações No Doidense Para o Greac Que eu acho Que é uma iniciativa Excelente E colocar à disposição Para toda vez Que for necessário Eu puder contribuir Com alguma coisa Eu agradeço A oportunidade Então Boa noite Boa noite Finito Eu não desisto Assim tão fácil Meu amor Das coisas Que eu quero fazer Ele ainda não fiz Na vida Tudo tem Seu preço Seu valor E eu só quero Dessa vida Ser feliz Eu não abro mão Nem por você Nem por ninguém Eu me desfaço Dos meus sonhos Quero saber bem mais Que os meus Vinte e poucos anos Nem por você Nem por ninguém Eu me desfaço Dos meus sonhos Quero saber bem mais Que os meus Vinte e poucos anos Quero saber bem mais Que os meus Vinte e poucos anos Vinte e poucos anos Vinte e poucos anos